O futuro começa aqui. Ainda a banda experimentava aparições de graça em programas de televisão. Já se desenhava o que estes dias confirmam. São hinos como este que fazem a carreira dos YouTube. Começado em Dublin em 1976. Larry Mullen um dia decide juntar uns amigos. Adam Clayton no baixo. Paul Hudson, o verdadeiro nome de Bono na voz. E David Evans, o eterno de Edge na guitarra. Quatro rapazes que se tornam nos irlandeses mais famosos do rock. Com uma marca distintiva, sempre em defesa de causas políticas e sociais. Desde o início, transportam essa carga e essa consciência social. Ou seja, não foi uma coisa estipulada num determinado momento destes 34 anos da banda. Ao longo de décadas, mais de 30 anos de canções com 150 milhões de discos vendidos em todo o mundo. 22 Grammys na prateleira. A banda marca o rock mundial com músicas que se tornaram referências, também emocionais. Este caráter emocional que a banda transporta tem sido fundamental durante estas mais de 3 décadas. E tanta emoção valeu à banda mais de 80 milhões de euros só num período de 12 meses deste ano. Mesmo que a Operação Hakuna de Bono e o inevitável adiamento do início da turnê tenha dado um prejuízo de 11,5 milhões, os lucros são sempre a subir. Perto, cada vez mais perto das pessoas, o palco que agora suporta a turnê a 360 graus, inventado por Bono, traduz isso mesmo que é os YouTube, a maior banda de rock do mundo. Os últimos bilhetes para os concertos do YouTube este fim de semana. Os cerca de mil ingressos esgotaram em poucos minutos através da internet. No estádio Cidade de Coimbra já começou a ser montado o palco. Terá sido preciso chegar e começar a montar a estrutura que trazem os YouTube a Portugal para perceber que cabia ainda mais este sábado e domingo no estádio em Coimbra. O espaço libertado pela reestruturação do palco, mas alguns dos bilhetes que a banda sempre reserva nas cidades por onde passa valeram mais 500 ingressos para cada um dos concertos. Como deveríamos calcular, os bilhetes que a banda tem eram dos preços mais caros e essa reposição do palco também é aqui na zona dos bilhetes mais caros. Por isso, os bilhetes que libertámos foi exatamente na Red Zone, que é um espaço que... ...da bancada, que eram os bilhetes que os YouTube tinham para dar aos seus convidados ou para fazer uso fruto da forma que mais e melhor entendesse. Custaram 125 e 260 euros, venderam-se em poucos minutos. Também há um ano se esgotaram em pouco mais de sete horas os bilhetes postos à venda para os dois concertos. Perto de 90 mil pessoas vão agora poder ver ao vivo. É uma banda mítica, tipo, não há aquele gostar, é, está encutido em nós, temos que gostar e acabou. É uma banda muito conhecida daqueles mais antigos, não é, que se eu vejo mais, que eu sou muito para a música recente, mas dos antigos gosto muito do YouTube. Adoro. Por quê? Pá, desde criança eu sempre ouvia em casa por causa do meu irmão que é viciado em YouTube, então eu ouvia sempre e fiquei com aquilo na cabeça. Nós, portugueses, temos já de alguma forma algum passado de acolher calorosamente todas estas bandas e eu não tenho dúvidas que vai ficar na memória dos YouTube, dos concertos, em Coimbra. Para já fica no segredo de alguns a montagem do espetáculo. Só amanhã vamos poder mostrar o que se passa lá dentro, a montagem de um palco circular no meio do estádio para que o público possa assistir ao concerto de todos os ângulos possíveis. Lá dentro trabalham já em grande azáfama a empresa holandesa contratada pela banda com a ajuda de mão de obra portuguesa. Os YouTube vão ficar instalados no Porto e aqui os camarim estão já prontos para os receber. A segurança vai ser apertada na quinta-feira, vão ser dadas a conhecer as regras para poder vir ver ao vivo aquela que é considerada por muitos como a melhor banda do mundo, com a imagem de Paulo José Oliveira. Ana e José Besteiro formam agora um casal abençoado numa cerimónia civil em dia de concertos YouTube. Conheceram-se há um ano e depressa a banda irlandesa se revelou um gosto comum. Foi no dia 1 de janeiro, 1 ou 2. Foi na praia de Corteira, pediu-me em casamento? Já tinha pedido-lhes em casamento e nesse dia lembrei-me que tínhamos bilhetes e que fazia sentido tentar pelo menos. A nossa ideia inicial era casar dentro do estádio, não deu. A impossibilidade deu origem à ideia de contrair matrimónio à beira do Mondego. O que é que esperam para esta noite? Espero ouvir a Marci. E é difícil tocar o Hola Wantes You. Não foi muito tocado ainda na digressão, mas esperamos mesmo que ele toque o Hola Wantes You. Há uma esperança, podemos ter tempo, não é? Entraram ao som de Hola Wantes You, tema também presente no bolo de noiva. Em pleno copo, de plástico, de água, o casal fez uma tatuagem. Nada dolorosa. E agora está a escrever exatamente o quê? As iniciais da minha esposa, dizia dezenoivas, a IRH, da minha esposa. Então... Ana Besteiro, AB. AB. Um baby. Aqui vinham presas as alianças. Que eu já tinha oferecido ao Zé, em dezembro do ano passado, e que agora foram gravar. A aliança diz, espera, is all I want is you, Zé, 3 de outubro de 2010. Quando a senhora casou, lembra-se de alguma música que tenha marcado o seu casamento? Ai, que eu já me casei, já estou vivo há tantos anos, já estou quase para ir para a cova, de maneira que já não tenho assim, a mim, coisas na igreja, casei pela igreja. Que música é que costumo ouvir? Gosta de alguma música? Gosto, gosto, também gosto destes, Luitu, Luitu, não é, que isto... O mais eu gosto, o Zé Caponso, gosto destas a gente toda. A primeira noite de concerto deixou claro que a banda irlandesa continua em grande e Bono já está completamente recuperado. Bono não esteve no casamento de Ana e Zé, mas o casal não vai perder a segunda noite de concerto em Climbra, onde Pedro e Inês se apaixonaram, José e Ana casaram. Um casamento em dia de concerto do Zé Tu, a noite de núpcias, vai ser ao som da voz de Bono, graças a Costa Praia e o Clítero Semedo, a FIC, no casamento mais original de Climbra. As duas primeiras fãs chegaram muito antes dos restantes, por isso, coube-lhes a elas organizar a fila, que tem já dezenas de nomes. Nós viemos na quarta-feira, não estava a pagar ninguém, não é, mas nós viemos com a coisa, primeiro concerto, pronto, é sempre aquela. e começámos ontem à noite, que foi quando começou a aparecer gente, a fazer a lista. Só que só, também, sete pessoas, só agora que juntámos com outra lista, e pronto, o convívio está a ser espetacular, os fãs fazem comida, fazem roupa, é de tudo. Pronto, o primeiro concerto é uma boa experiência. Experiência não falta a outros adeptos da banda irlandesa. Há quem já tenha visto dezenas de concertos, como Angélica, que veio do México, e Karina, que é natural do Chile. Vengo de Múnich, de ver a YouTube aí. Quantos concertos has visto desta? Diez, diez. No ano passado, dieciséis. Perdi o meu trabalho por seguir a YouTube. Era, ou sigo o meu trabalho, ou vengo a ver a YouTube. O meu primeiro concerto de YouTube foi quando eu tinha doze, o Pop Marts, e agora tenho veinticuatro. Assim que, há uns doze anos ou algo assim, seguindo a YouTube. De Portugal, mais concretamente de Gondomar, o Bono Português também está na fila para ser dos primeiros. Entre entrevistas e fotografias, aguarda a hora do concerto. É natural, já vejo de quase 20 anos atrás. Foi sempre me parecido com o meu. Portanto, os óculos e o boné ajudam mais um bocadinho. Ajudam mais um bocadinho, claro. O meu Porto de Chorpe é só a fotografia. A fotografia é a seguir, ao descanso e à leitura, o passatempo preferido, que é montou a tenda à porta do estádio, muito antes da hora de abertura das portas. Faltavam 15 minutos para as 22 horas, quando os YouTube subiram ao palco circular de que se fala, nesta digressão mundial de 360 graus. Rodeados como numa ilha por um mar de gente, desde logo agarraram as sempre mais de 45 mil pessoas, com palavras ensaiadas em português, efeitos visuais e muita música. Tudo, o som, tudo. É brutal. Vale a pena. Vale todo o dinheiro. O palco, o palco. Tudo, tudo, tudo. Tudo, a luz, tudo, tudo, tudo. Aquela cena a descer, a subir, é brutal. Com os YouTube, tudo surpreende, mas acima de tudo, acho que estão sempre com a vocação de tapar-os pelo mundo e acho que é famoso. Acho que a parte estética do concerto estava muito boa. Gostei das músicas, gostei do espetáculo de luz em si, o cenário estava tudo muito bem montado, gostei imenso. A boa maneira de Boono não faltaram chamadas de atenção aos verdadeiros problemas do mundo. Os temas mais recentes foram intercalados pelos de sempre. One, Sunday, Bloody Sunday, Where the Streets Have No Name. Foram momentos altos a fazer explodir a plateia. E tudo acontece hoje de novo no segundo concerto do YouTube, no estádio Cidade de Coimbra.